Fala galera, como estão vocês? Estou aqui hoje pra fazer mais um vídeo aqui. Fazia tempo que eu não dava as caras ou as vozes aqui, né? As vozes que eu ouço à noite, como diz Humberto e essa também. Mas estamos aí pra falar um pouco hoje sobre esse clássico aqui, gurizada, ó. Lançado em 86, 1986, ó. Em outubro, mais ou menos, 86, aí. Que abre com um clássico, né? Longe demais dos capitais, né? Diz que abre com um clássico. Que é a canção, toda forma de poder. Uma canção política que, pra quem não entende assim, a filosofia greceriana, vamos dizer assim. Ou a teoria greceriana vai achar que é uma canção de amor, mas não tem nada a ver. É uma crítica à nossa política. E a política mundial. A política que rolava naqueles anos tumultuados, os anos 80. Quando foi lançado aí o disco. Que ainda tinha Fidel e Pinochet. Hoje seriam outros personagens, né? Eu acredito que se Humberto regravasse esse disco hoje. Ou fosse lançado hoje, em 2018. Seriam outros personagens. Nossa, a canção não tem muito o que falar, né, gurizada. Ela tocou demais na rádio, hein? Foi trilha sonora da novela de Hipertensão, de 86. E todo mundo sabe que ela é um clássico, né, cara? Até Humberto tá tocando ela nessa turnê atual ao vivo pra caramba, né? A segunda canção, eu acho que é o primeiro single, ou o segundo do Engenheiros. Canção que saiu no disco do Rock Grande do Sul, né, gurizada. Só que um pouquinho diferente tá no Rock Grande, né? Essa se chama Segurança. Também um clássico absoluto, né, cara? Humberto tocou essa canção na turnê de 2002, aí. Na turnê do Surfando Carmas, né? Quando ele cantava aquela canção, acho que é Nada Mais. Conta pra mim o que te fez chorar, nada mais. Nunca mais quero te ver chorar. Aí me cantava com essa canção, que é quase... Emendada com essa canção, que eu não me venho o nome... Me perdoe, mas eu não me lembro do nome da canção, né? Continuando, tem uma das minhas preferidas do disco, né, cara? Eu não vou me deter muito aqui, porque o vídeo vai ser bem curto, bem objetivo. Mas a próxima canção se chama Eu Ligo Pra Você. Também trilha sonora de novela Corpo Santo, de 87, gurizada. Cara, o Humberto tem um arsenal, assim, cara. Um repertório de toda a carreira dele. Esplêndido, né, cara? Só que... Por mais que eu admiro muito o nosso Humbertão aí, né, cara? Só não sei qual é que é a viagem dele, né? Porque ele tá sempre repetindo as mesmas canções, assim, nas turnê. E de certa forma, isso acaba... Não é ficando tão legal, né, cara? Não que o Humberto não... Não que não sejam bons os shows dele, mas... Eu acho que ele poderia fazer um... Dar uma variada, assim, no repertório. Essa música é muito foda. Que música essa daí, cara? Eu ligo pra você. E tem outra canção aqui... Também é chamada Eu Preciso Te Ver, né? Eles... Eles cantavam, falaram, acho que foi no estúdio ao vivo. Não, Chada 5, de 87. Eu Preciso Te Ver. Essa é... Ser Nenhuma. Outra canção maravilhosa, né? Tá aqui um encartezinho bem simples. É papel, né, cara? Preto e branco. Com as letras aí. Cara, pra mim, esses dias são verdadeiro tesouro, cara. Assim não tem valor, assim, sabe? Engenheiros do Havaí, assim, cara? Não tem, cara. É... É precioso. É preciosidade qualquer disco deles aí. Vamos pular aqui pra não perder muito tempo aqui, Igorizada. Até mesmo pra vocês não ficarem ouvindo a minha voz irritante por muito tempo também, pra não ficar muito longo esse disco. Essa se chama... Ser Nenhuma! Muito massa essa música também. O Engenheiros, nessa época, tava num lance meio Scar, né, Igorizada. Então, a gente vê que nesse disco aí, eles estavam explorando mais também o Scar, que era... Até falavam que... Na época falavam que eles... Que era o... Que eles estavam surfando na mesma onda do Paralamas e... E também do... Polícia Brasileira, mas não. Os caras fizeram... Passaram a mensagem que eles queriam passar naquela época lá. Há 32 anos atrás, em 86 aí. Com o Beto aí, super novinho, indo com a mente de adolescente aí. E hoje ele já é um senhor aí. Como ele fala, aquele alemãozinho que ele dialogava. Muito massa. A última canção se chama... Beijos pra torcida. Também muito boa. É uma canção... Curtinha, mas ela é muito legal. Tem um lance bem político, né. Desde essa época, o Engenheiros já vinha com um lance político, né, cara. Não é uma coisa assim que... De agora. O Humberto sempre teve essa visão muito crítica dele. Até mesmo pelo que ele viveu na... Na vida, na adolescência dele. E pelo que ele leu, né, cara. Mas nem vou falar em gol. Nem quero lembrar de ontem, né, cara. Tivemos um grenal ontem. Meu time se deu mal, né, cara. Mas beleza. Isso aí, vamos deixar o futebol de lado. Vamos falar de rock and roll, que não importa. Aqui, isso aqui é a melhor autorizada, ó. Essa se chama... Todo Mundo é Uma Ilha. A anterior, não sei se eu falei não certo, mas a anterior era sopa de letrinhas, né. Pra mim, essa é uma das melhores músicas do disco. Todo Mundo é Uma Ilha. Eu acho que eles tocaram só até a turnê do 87, do Revolta, né, cara. E não tocaram mais. Dizem que essa canção ganhou um clipe, que eu nunca vi, né. Não sei se vocês souberem se é verdade ou não é que essa canção rolou um clipe dela lá na época. Me falem. Também tem essa canção aqui, ó. Segunda é a canção que dá título, né. Longe Demais dos Capitais. Ficou bom tempo. É um colecionador de carros aqui, né. Tô tentando ser, né. Tem uns carrinhos aí. E essa canção... Eles tocaram até mais ou menos 89, né. Até a turnê do oço que eu digo não sei ninguém. Até eles fizeram um arranjo muito... Muito legal quando o Augusto entrou com um baita sólido de guitarra. A próxima canção se chama Sweet Begonia, né. Que tem a letra aqui, ó. Tem a dois também dessa canção, né. Ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, Sweet Begonia 2. Que diz aqui... Que ela trabalhava no posto de gasolina. Ela era a filha mais bela da família mais fina. Um dia eles se encontraram em uma dessas esquinas. Ou seja, isso é... É Sweet Begonia... Gardenia... Sweet Gardenia 2. Sweet Begonia não... Sweet Begonia é o nome do A Flor da Mulher, que é... Que tá nesse disco aqui, ó. Clássico de 87. Tem um vídeo dele sobre... No canal, ó. A Revolta dos Dantes, que fez 30 anos no ano passado. Pulando aqui, gurizada. Se a gente tá terminando o nosso tempo... Depois tem aqui... Nada a ver. Que é tipo uma bailadinha. Que ele fala... Eu perco o sono. Ao som de Ocono. E telefono pra vocês. Muito massa, gurizada. O Humberto é um gênio. Com certeza. Sempre foi e sempre será. Essa é a formação da época, gurizada, ó. Todos eles bem novinhos. Humberto Gesser, ali o... Na guitarra. O Marcelo Pitz no baixo. E o Carlos Maltz. O grande Maltz na batera. Pulando aqui, gurizada. Tem... Crônica. Também poderia... Ser mais explorado que o Humberto. Nessas turnê dele, né. Crônica foi... Se tocaram muito na turnê de 92. Três, sabendo. Na turnê de GLM. Porque, na verdade, a turnê dos filmes de guerra não teve... Filmes de guerra que é a canção desse álbum, né. Mas só que ele já tá no disco... De 93, que é esse aqui. Os filmes de guerra e canções de amor. Mas não foi... Aproveitado, né. E finaliza, então... Como eu tenho...